Olá pessoas, tudo bem? Mais um vídeo do Talvez Eu Cante, hoje sereníssima. Vamos lá? Sou um animal sentimental, me apego facilmente ao que desperta o meu desejo. Tente me obrigar a fazer o que não quer e cê vai logo ver o que acontece. Acho que entendo o que você quis me dizer, mas existem outras coisas. Consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade. Tudo está perdido, mas existem possibilidades. Tínhamos a ideia, mas você mudou os planos. Tínhamos um plano, você mudou de ideia. Já passou, já passou, quem sabe outro dia. Antes eu sonhava, agora já não durmo. Quando foi que competimos, pela primeira vez. O que ninguém percebe, é o que todo mundo sabe. Não entendo o terrorismo, falávamos de amizade. Não estou mais interessado no que sinto. Não acredito em nada além do que duvido. Você espera respostas que eu não tenho mais. Não vou brigar por causa disso. Minha laranjeira verde, como está tão prateada. Foi da lua dessa noite, do sereno da madrugada. Tenho um sorriso bobo, parecido com o soluço. Enquanto o caos segue em frente, em toda a calma do mundo. Bom, curta o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Se inscreva no canal, para que ajude a gente a fazer coisas de melhor qualidade. Quando chegar a 100 inscritos, vamos fazer aí uma comemoração especial. Obrigado e uma boa vida. Obrigado e uma boa vida.